Jogo Beats, holla at me Firmão, firmão, aham, aham Na outra você falou de Steve Hawking, é bom lembrar Por isso que agora sempre eu vou concretizar No fim das contas, mano, eu vou te quebrar Não preciso de cadeira de rodas e pernas, eu sei voar Eu também não preciso disso, pode tá aqui na parada Falando do outro, batalha já tá com decorada Isso aqui é batalha de improviso, eu analiso, é na hora Por isso que eu quebro seu vidro Diferente, eu prestei atenção e essa foi a parte MCQMC, estuda e sabe estudar o momento do combate Pegou essa visão? Moleque, se atrapalha e domina Santos, o artes da guerra, HSA de batalha de rimas Santos, o artes da guerra, o pó de paliado Eu tô na guerra, eu não estudo, eu olho, só mato Agora eu faço regência, mas nada que é rei pra matar Esse é meu serviço, é pra matar tudo bem Isso aqui é bom lembrar, só que o final agora eu vou concretizar E é bom você não esquecer que você quer matar Depois desses caras em funk, até diz que o hip hop é a união né rapa O hip hop é pra salvar e eu tô assimilando É guerra, batalhou comigo, é uma guerra de 100 anos Estuda, o sonho, é que nesse ataque Estuda, eu sei que é estudado, você também sabe de boa na tarde Ai 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 do primeiro rolo e foi o Adilcinho, faz barulho, Adilcinho, Adilcinho, mano. Aí coloca a mão pra cima aí, mano, com o bagulho e fica bonito. Quem não coloca a mão pra cima tá com o dedo no botico. O, 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 o. Mas eu quero ver! Vai lá, Melhor. Você começa. Da Taella, lá Melhor. Vai, Melhor. E olha aí, pode crer, aqui é muita treta. Vim representando o Jardim Marieta. E olha aí, você tá ligado? Tamo junto Aqui eu não falo jardim, eu falo meu conjunto Eu vou mandar, eu vou falar pra você que eu era do Marieta Eu tô falando pra você então Agora eu sou do check na área e do lado vão então E olha aí, pera aí, segura o trem Tá ligado? Pra perder pra criança e isso fica feio Tá ligado aí, vou seguir na improvisação Tá ligado aqui, eu pego a visão Eu vou falando pra você, não vou desmerecer você Porque eu sei que sua mente é avançada Porque você vem falando lá na cara E olha aí, na cara tá ligado? Aqui eu falo um pouco sério, mas olha aí Vou falar certo aqui, cemitério Tá ligado aqui, eu sou o ML Tá ligado aqui, vai ter nem ML Eu vou falar pra você uma coisa então Você pode ser menor, bom, não tá lá então Mas você vai repetir três fazais então Eu vou falar pra você que você tá repetindo a mesma frase então Depois das vezes, então É isso, só vou de falar pros MC Faria É, vamos pra votação Quem acha que o MC mais criativo do segundo round foi o MC menor? Faz barulho! Quem acha que o MC mais criativo do segundo round foi a MC Gabi? Faz barulho! Menor e a de umzinho é a dupla campeã da menina! Aí, aí, aí Aí, aí Aí, aí Tá tendo a pinha do menor Aí, 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 mano É uma batalha louca mesmo Satisfação total Tá com esse moleque aí que tá começando, tá ligado? Então, mano E eu acho que essa final aqui, parça Eu acho que eu vou Não vai fazer uma batalha não, tá ligado? Nós dois foi o campeão do bagulho, tá ligado? Eu acho que eu quero fazer um freestyle com o menor mesmo, tá ligado? Uma representatividade aí vem as crianças Isso mesmo, moleque Cê é foda, tá ligado? Cê é o tamanho do seu sonho, parceiro Isso mesmo, vamo que vamo Vamo fazer um freestyle Caralho! Caralho! Caralho, caralho! Caralho, 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 caralho E aí Tchau É Irlau, é isso né, eu não sou sequela Cê tá representando, é o futuro da favela Chá de marinheta que sem treta, fazendo letra Eu vou rimando, o tempo passa na poeta Olha aí, pode crer, meu sonho é gigante Tá ligado aqui, mas é muito elegante E olha aí, tá ligado aqui, ninguém errou Não foi um, foi todos que ganhou Essa hora vem a menor joga passando a conscientização Fazendo rap, essa é nossa intuição Eu sei que cê é bravo, rima na improvisação Começa a batalhar pra inspirar o seu irmão E olha aí, tá ligado, aqui pode ser o meu proceder Essa é a família, e todos vocês, tá ligado, vamos andar Esse é o sentimento, tá ligado aqui Aqui eu não aguento Entre esses menores me chamando ali de mato Pedindo uma ajuda, eu só tô assimilando Falou qual o meu medo, pode ir para o nosso abrigo Mas eu aprendi que eu sou o meu maior inimigo Isso que cê tem que entender meu mano Cês tem muito pra aprender e isso que cê tem que tá rimando Muita coisa pra falar, um coração pra discordar Espero que cês venham a crescer e acrescentar E olha aí, pode crer, aqui todo mundo quis E olha aí, todos nós somos a raiz, tá ligado Tá ligado, tá ligado aqui, se correto Tá ligado aqui, conseguiu E meus parabéns aqui meu parceiro Que vocês foram aqui mesmo Quer forme aqui E olha aí . . P. . . . . . Tchau, tchau.